Você que está devendo, você pode ser cobrado por uma dívida prescrita, por uma dívida caduca? Eu vou responder isso para você. A resposta não é tão simples como se imagina e eu vou lhe dar todos os detalhes, porque nessa semana nós estamos falando sobre a prescrição, sobre a semana da prescrição, que é um assunto extremamente importante para você que tem alguma dívida, tá certo? Então não deixe de assistir todos os vídeos da série, estão todos aqui embaixo, para você ficar por dentro dos seus direitos. Quem já assistiu já sabe que toda dívida prescreve, toda dívida caduca, não existe dívida que dure para sempre. E já aprendeu também o prazo de prescrição da dívida, tá certo? Então vamos lá. O credor tem um crédito contra você. Vamos dar um exemplo. Você foi ali, comprou uma geladeira e não pagou. Então o credor tem aquele direito de cobrar aquele crédito que ele tem. Antes de consumar a prescrição, antes de caducar a dívida, ele pode fazer o quê? Ele pode te cobrar na justiça, ele pode protestar aquela dívida, ele pode negativar o seu nome nos birôs de crédito, SPC, Serasa, Boa Vista, e pode também cobrar amigavelmente essa dívida. Só que como eu disse para você, toda dívida prescreve, toda dívida caduca. Então depois da prescrição da dívida, ele não pode mais protestar o seu nome, ele não pode mais cobrar na justiça, ele não pode mais negativar o seu nome. O que ele pode fazer? Ele só pode fazer uma cobrança amigável. Então você veja, você pode ser cobrado por uma dívida prescrita? Sim, você pode ser cobrado amigavelmente. Ele vai ligar para você e vai falar, olha Ricardo, paga essa dívida aqui, por favor. Eu estou precisando desse dinheiro aqui, já tem tanto tempo. Vamos fazer um acordo, vamos dar uma possibilidade para você aqui resolver isso daqui. Só que acontece o seguinte, a maioria das vezes essa cobrança amigável, ela não é muito amigável. O credor, ele fala que vai colocar o seu nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, vai tomar sua casa, cancelar seu CPF. Ele faz uma pressão muito grande sobre você, tá certo? Mas é só pressão, a única coisa que ele pode fazer é isso. Pois como você já viu, dívida prescrita, ela não pode ser cobrada na justiça, não pode ser protestada, não pode ser negativada. Só cabe a ele essa cobrança amigável. E você paga se você quiser, essa é uma dívida natural, é uma obrigação que você pode escolher se paga ou não. E para você saber tudo sobre prescrição, assista a série completa que se encontra aqui embaixo e que vai aparecer também nessa playlist para você, tá certo? Eu agradeço muito a sua atenção e fique com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.